Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Esse boss aqui de armas é só não. Sim, pode crer. Tá, esse boss basicamente ele vai soltar um Hadouken de luz não fica na frente e aí o Karcher é o seguinte, ele vai dropar tipo uma bola que fica... sabe aquele... o passarinho do primeiro boss? aquelas que ele fica vomitando três bolinhas essa é uma orb que sai bolinha de todos os lados então tá vendo esses pilares em volta da sala tanca ele aqui, espera sair uma orb depois tanca ele tipo nesse pilar aqui não deixa muito perto não porque senão não é meio pertinho mas esse boss é meio chato eu vou dar... vou dar bem essa é onde você conhece seu final ai ai, sai de perto, sai de perto, sai de perto sai de perto, sai de perto essa bola é isso pra ver tanca longe disso aí, senão os mini vão ter mais A minha celeridade é segunda a nada. Aí outra, já vai para o... isso, vai para o ar. Para o Infusion. Não mexe o boss. De as sombras, eu vejo a sua demoração. Ele é um lixo. Resumindo, ele basicamente vai marcar uma área no chão. Vamos tentar destacar, vai prestar uma zona, não fica nessa zona. E aí, eventualmente, essas zonas vão virar uma Zorb. Eu vou dar turtle, dar soco em todas e acabou o jogo. Então, dá o... Vai, pode ir. Depois eu vou dar o Core Infusion, não mexe o boss. Olha lá. Essa zona aí... Ah, eu vou dar a zona depois. Eu vou até ficar perto. Fica, está aqui, está aqui, está aqui. Uau, sai. Fala a boca, vocês estão profissionais. Sai daí, sai de perto dessa zona aí. Olha que luz. Gostei dessa zona, essa aí. Vocês destacaram mesmo. Ah, dói os olhos, saúde. Cara, não deixa as costas do boss para a posta, senão eles não podem ficar atrás. Isso. Vamos ficar destacados com os mini-lick e já já ele vai soltar o... Isso aí não pode destacar não, tá? Vocês estão tomando... Estaca aqui. Sai. Leva o boss para longe. E eu vou dar soco já já. Sai. Toma. Tá. Agora... Vai, pega aqui ali alguém porra. Vai, pega aqui ali alguém porra. Tome. 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 Esse preste é disque, esse preste é disque, é o Bjorn da Gilda, não sei o estilo, é o... Ah, achei que deu pra dizer, mas é disque. Vou nessa, tchau Camilo. Baixo eu fui devagar, devagar lendo as quests, na verdade eu tô shipando até as cinematics. Caralho, você realmente não gostou do mapa. Tipo, você tá certo, mas... Bem, cada um vai ter um debuff, tá? Quando um Ad morrer, ele vai passar a habilidade de dar debuff pro outro. Então, matou um Ad, espero o debuff cair, puxa o próximo. Espero o debuff cair, puxa o último. Supostamente ela precisa puxar dois, um é o dano físico e o outro é o dano mágico do grupo. Não me lembro qual que é, não é legal puxar dois de um tempo aqui não, mas... ...dão a presença que nós construímos para nós mesmos. E por isso, ele ganhou minha lojalidade. E eu morro a sua perda. Não me deixou de ir. Olha lá, tá vendo esse debuff no grupo? Espero acabar. No PVP ainda, achei que você ia falar no PVR. No PVR ele tá duvidoso mesmo, realmente. Mas no PVP ele tá bala, hein? É que assim, como não começou a Season do PVP, eu não posso te dar certeza. Entendeu? Então eu não posso falar assim, nossa, tá maravilhoso. Mas tudo que mostrou no beta, mostrou que ele estava bom. É isso, sim. E que a maioria estava usando do Venture, sabe que dava o Execute de longe. Ele é bacana. Ele vai de Disque na Hide? Eu acho sim. Espero que haja o debuff. Basicamente ele vai colocar uma área grande. A gente tem que passar a área grande, então a gente vai tomar a explosão. E... é isso. Tá bom. Na segunda parte, ele vai fazer aquele puxão. E vão ter várias orbs em volta com o vento. A gente tem que trazer essas orbs pro centro. Nesse lugar aqui. Tô pulando aqui no meio. Depois de cinco, alguém pode clicar o botão pra mandar a lança nela. Quem for mandar a lança, espera ela se mexer, parar e manda. Se você mandar, ela tem chance de se mexer. Então espera ela se mexer, ela se mexeu e joga. Ok? Espera aí. Vai. Manda. Agora. Essa espécie vai piercer o seu coração. Tente aqui. Tente aqui dentro. Tente aqui dentro. Tente aqui dentro. Tente aqui dentro. Tem imagem aqui do lado do pé. E aí. Isso, sabe. Tem a espécie aqui dentro? Mas. Vá lá na casa. Vou pegar um apertinho pra eu comprar uma mão. Uma. Chama do lado de lá, velho. Alguém quer clicar? Vai de novo então. Quem foi da última vez? Não faz. Só espera não andar. Pó. Vai mais. Toma cuidado que às vezes... Não há dúvida que espera andar. Agora vai ter mais uma vez isso aí, tá? Vai pra ter sua paz pra ajudar. Então vem aqui dentro. Vai outra pessoa sem ser shot-off nessa próxima. Tá tudo no meio da mecânica. Tem que ter mais. Sim. Ok. Tem que ter mais de aqui. Ah... Tem que ter... Tem que ter... Sai de novo... Um, dois, três, acho que foi, foi, vai, um dos três aí, vai, tanto faz, vai, só sobe, vai, espera ela andar, joga. Ok, ai que susto a gente, não mexe o boss, ela deu uma titubeada, será que eu desço ou não desço? É, vou mexer. Tchau, tchau.